Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra, clicando no card. É a sua própria personalidade na dança. Exatamente. Não tem como a gente ser igual a pessoa, né? Então, foi difícil no começo, mas depois eu consegui mostrar a minha identidade para as pessoas. As pessoas começaram a me aceitar como eu sou, né? E foi na mocidade, inclusive, porque antes as pessoas tinham muito preconceito com a minha altura. E todo mundo achava que eu não conseguia, porque na época não tinha uma porta-bandeira pequenininha que nem eu, né? Da minha altura. Então, as pessoas tinham esse preconceito de que, ah, ela não vai aguentar fantasia, ah, isso. E a mocidade teve muita preocupação, questão de fantasia, né? De eu me sentir bem. E eu fui me aceitando também, porque eu sempre usava salto alto, enfim, né? Sempre com esse receio do que as pessoas iam falar de mim. E foi na mocidade que eu me libertei disso, né? Eu vi que eu não precisava ser outra pessoa. Eu tinha que ser eu. E aí eu consegui, né? Na mocidade foi que eu me libertei desse preconceito que as pessoas tinham. E aí eu ja estou nessahernia. E aí E aí E aí E aí E aí